O julgamento durou dois dias, resultando na condenação de 14 dos 15 ex-policiais rodoviários investigados pelo GAECO em 2018. Todos eram lotados na 6ª Companhia de Polícia Rodoviária Estadual. Eles tiveram a recomendação pela expulsão da corporação ainda na fase administrativa no ano passado. Um dos policiais envolvidos não foi julgado porque o advogado de defesa estava com Covid-19, devendo ser julgado em nova data a ser marcada pelo Tribunal Militar. Os ex-policiais militares foram julgados e condenados de acordo com os crimes que praticaram e ainda podem recorrer da decisão. Foi uma análise feita pelos juízes da Vara da Auditoria Militar e votaram pela condenação dos policiais envolvidos naquela situação de 2018 e particularizaram as penas de cada um. Então, foi uma decisão da Justiça baseada nos trabalhos realizados pelo GAECO e pela Corregedoria da Polícia Militar do Paraná e que teve como resultado a condenação de todos.